A divisão de acesso voltou dando o que falar. No primeiro jogo do estádio Willie Davis, um duelo à parte chamou quase mais atenção que o próprio jogo. Não era só metropolitano contra Francisco Beltrão, era contra o Beltrão do treinador Rodrigo Casca. O cara foi anunciado no início do ano como técnico do metrô, mas uma briga interna entre comissão e diretoria terminou na demissão dele. Eu acho que é uma equipe que eu podia enfrentar na primeira, na segunda e terceira rodada. Eu só queria pensar que fosse um jogo de honra, um jogo de homens, de caráter, porque eu sei que aí dentro dessa diretoria tem uma pessoa que não tem caráter. Então eu acho que é só pedir para eles. É, deu para ver que o clima não era nada amistoso, né? E o jogo foi esquisito mesmo. O metrô tinha goleiros e mais três jogadores no banco. Muitos não foram inscritos a tempo. Tudo isso se refletiu em campo. Nesse cruzamento do Marcio, o Caio foi dar um goleio e quase matou o zagueirão ali. Ainda no início do jogo, o Baiano mandou um belo lançamento que deixou o Clemmen na cara do gol. Ele esperou a bola quicar e bateu bonito, mas para fora. A dupla ainda protagonizou outro lance. Nessa entregada do Felipe, o Baiano deixou o Clemmen na cara do gol. Dessa vez ele não pegou, mas o bandeirinha assinalei o impedimento. Repara que o Clemmen não estava irregular no momento do passe. Duro que a torcida mesmo assim pegou no pé do Clemmen, não do bandeira. Isso porque o cara ficou impedido umas 479 vezes no jogo. Amor? Gente, é difícil falar, mas acho que dois ali não estavam não. Mas vamos deixar isso para lá, vamos fazer o gol para a gente matar o jogo. No fimzinho do primeiro tempo, o Altino mandou essa bola na trave. No rebote, o TT perdeu um gol feito. Mas gol feito por gol feito, o mais perdido do jogo foi do Clemmen. O goleirão aprontou uma lambança lá atrás, chutou nas costas do Romulo, mas o Clemmen não bateu de primeira, quis ajeitar e fez isso daí. Mais feio que isso, só esse lance do Gustavo. Dá só uma olhada. O cara mandou uma pose de Beckenbauer ali e fez o que nem a física explica. Beleza, hein, Gustavo? Claro que o jogo teve alguns lances bonitos também, né? No segundo tempo, os dois principais foram com o Baiano, o faz-tudo do metrô. Nessa ele mandou de longe e quase fez. No fimzinho, o Baiano ainda aproveitou um cruzamento do Léo e cabeceou para o gol, mas o Felipe segurou firme. No final, o jogo ficou nessa mesmo, né? Nada de gol. Os jogadores de banco nossos eram o Guaru lesionado e o Fernandinho lesionado, só o Edinaldo. E o outro menino que ficou no banco era o goleiro, o terceiro goleiro. Deixamos só para números, agora nós temos essa semana para trabalhar, agora quarta-feira está tudo liberado. Vamos ver a melhor formação para a gente conseguir os três pontos. Na minha opinião, foi um estado excelente, né? É uma equipe favorita ao acesso, ao meio muito apontâneo. Eu acho que agora é trabalhar mais a parte física. A nossa equipe sentiu um pouquinho no segundo tempo. E a gente postou bem, o time foi bem postado. Se tiver muita chance de gol, mais bola aérea, continuar esse trabalho agora. Acertar uns contra-ataques aí, para jogar fora de casa, faltou um pouquinho. E os próximos adversários vão ter que jogar com eles completos, né? Nós já jogamos, né? Então eu acho que esse ponto daqui é importante. Nós também tínhamos dificuldade com três jogadores aí fora, três titulares. Então, dentro do... Eu acho que foi bastante a contência. E aí